Para os brasileiros Olhando para cima Este Jesus Que foi assunto aos céus Do mesmo modo voltará Para os brasileiros O que estás Olhando para cima Este Jesus Que foi assunto aos céus Do mesmo modo voltará Ele prometeu Que vem nos buscar E nesta promessa estou a esperar Ele prometeu Que vem nos buscar E nesta promessa estou a esperar Para os galileus Por que estás Olhando para cima Este Jesus Que foi assunto aos céus Do mesmo modo voltará Para os galileus Para os galileus O que estás Olhando para cima Este Jesus Que foi assunto aos céus Do mesmo modo voltará Ele prometeu Ele prometeu Que vem nos buscar E nesta promessa estou a esperar Ele prometeu Que vem nos buscar E nesta promessa estou a esperar Ele prometeu E nesta promessa estou a esperar Tchau, 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 tchau Obrigado.